O que você desenvolve aqui no centro de treinamento? Então, tudo começou em 76 em Brasília, quando nós realizamos a primeira clínica, que foi uma clínica de três semanas, só garotada. E nós repetimos em seguida, em 76 mesmo, em julho. Nós fizemos em janeiro e julho. E depois eu não realizei mais clínicas em Brasília. Ficamos um tempo, eu ainda era tenista profissional, então estava no meu auge, jogando muito e com muito pouco tempo. Mas, em 80 nós começamos a construir aqui Serra Negra e em 83 nós fundamos, ou nós iniciamos as primeiras clínicas aqui. E desde então nós não perdemos nenhuma férias, nem de janeiro, nem de julho, com atividades aqui. Três, quatro semanas sempre com clínicas e sempre inovando, sempre buscando mais atrativos para chamar mais pessoas para cá. Nós continuamos com um número grande de novos cliniqueiros, que a gente chama. Muitos voltam, hoje nós recebemos os netos, os filhos de quem fez no início. E as clínicas vão bem, 35 anos de vida. Completados em janeiro, né? Que nós estamos completando esse ano. Esse ano. Então as clínicas, estamos muito felizes com o número de pessoas que a gente acaba conhecendo aqui, que são pessoas que amam tênis, que trazem outras pessoas, trazem as famílias, quer dizer, fazem o tênis continuar crescendo. E com relação aos demais trabalhos que você desenvolve aqui no centro de treinamento, o que você poderia nos passar? Bem, a clínica foi o primeiro motivo de todo esse movimento aqui, mas sempre no fundo dos nossos pensamentos que aqui fosse um centro de treinamento. E no início das clínicas, como eu falei, eu ainda era jogador, eu morava no Rio de Janeiro e não tinha a possibilidade de vir morar aqui. E a partir de 2005, eu vim morar aqui e assumi a minha posição de diretor do centro de treinamento. E aí nós começamos um programa para preparar meninos e meninas que gostavam de jogar tênis, mas entendiam a necessidade de continuar estudando. Então nós montamos um programa que os prepara para o tênis universitário americano. Então é um programa que vai muito bem. O nosso índice de aceitação e de admissão nas universidades americanas, com bolsas de estudo, tanto esportiva quanto acadêmica, para aqueles que terminam o ensino médio aqui de 100%. Então todos que terminam o ensino médio aqui estão conquistando bolsas, tanto esportiva para aqueles mais esportivos, mas academicamente tem que ter um mínimo de performance. E vários, hoje em dia, muito mais do que no começo da nossa operação aqui, conquistando bolsas acadêmicas também. Hoje nós temos um número aproximado de 6 milhões de dólares em bolsas que nós conseguimos para esses alunos que passaram por aqui. Claro que estando aqui em São Paulo, a gente realiza quatro torneios da Federação Paulista por ano, um torneio da CBT. E hoje aqui tem uma liga no interior paulista, liga do interior paulista que chama. Nós também estamos incentivando e motivando para que mais jogadores aqui da região estejam jogando também. Então nós estamos com um movimento maior, cada vez maior aqui dentro, aproveitando toda a infraestrutura que nós temos aqui. Eu tive sempre a satisfação de estar aqui com você nesses últimos 15 anos, né? E estivemos aqui na comemoração dos 25 anos da clínica, depois estivemos em mais uma oportunidade. E dessa vez chegando aqui nós observamos bastante coisa mudada aqui nessa área, né? Na questão de logística, de organização, dos cuidados específicos aí, com essas frases bonitas de efeito aí que motivam o pessoal, né? O que você pode nos falar a respeito dessas mudanças que andaram acontecendo nesse período? O que aconteceu foi um compromisso com o profissionalismo, né? Então nós trouxemos para cá, importamos de São Paulo o Alexandre Maraucci, que é uma pessoa que está aqui à frente da parte administrativa e de marketing. Então tudo mudou, né? Tudo se transformou a partir da vinda dele para cá. E todos os outros funcionários também se sentiram na responsabilidade de acompanhar esse ritmo mais profissional, para agradar, para encantar, para atender melhor os nossos clientes, né? Que são as pessoas mais importantes aqui. Então eu acho que também é por isso que a gente continua tendo muita procura de clínicas. Tem muita gente que vem aqui e passa uma semana, empresários que vêm para cá para jogar, para passar uma semana jogando, esquecer um pouquinho da vida ocupada que todo mundo tem. Então estamos buscando sempre inovar, buscando informações do que acontece no tênis mundial. Claro, né? Tem que ser dessa forma. Tem que ser dessa forma. Então estamos contentes com a evolução de tudo. Para encerrar, Kirmair, eu gostaria que você falasse se tem projetos pensados aí em mente, mais alguma mudança, enfim, alguma novidade daí para o futuro, né? Na verdade, temos na área do prep school, que nós temos 13 anos de experiência e muitas coisas que a gente vem descobrindo. Nós já mandamos, conseguimos bolsas para mais de 80 alunos e nós identificamos algumas coisas que nós queremos melhorar. Então essa informação, na hora que eu tiver concretizado, eu vou te comunicar para a gente comunicar todos os seguidores da NIT Tênis, né? Que nós começamos juntos no Rio de Janeiro, eu ainda estava no Marapendi, né? Quando nós fomos apresentados pelo Silvio Bastos e tivemos parceria em várias fases das nossas vidas e que bom que você está aqui. É muito bom recebê-lo também porque eu sei que você aprecia o que a gente faz. Você gosta de esporte, gosta de tênis e entende as dificuldades que o tênis no Brasil tem para dar passos e para progredir, para inovar, né? Para continuar motivando as pessoas para jogar, que é um esporte fantástico e que precisa de pessoas como você, como eu, que a gente faz esse trem andar. Isso aí, obrigado, Kirmair. E parabéns para você e para toda a sua equipe aqui pelo esse trabalho excelente que a gente vê aqui. E é um parabéns que eu recebo, eu aceito, mas que envolve uma grande equipe, muitas pessoas que participam e participaram desse progresso que nós estamos tendo com o tênis, o esporte. O esporte muda, ele está sempre em constante inovação e todas as pessoas que passaram aqui aceitam esses parabéns e eu aceito em nome de todo mundo. É porque não é fácil você fazer durante 35 anos manter alguma coisa, estou falando agora especificamente da clínica, né? Mas tem mais alguns anos para trás e tal, no tênis, em qualquer atividade, né? É difícil você chegar e continuar com qualidade em cima desses anos todos, né? É verdade, em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil. Exato. Obrigado. Obrigado.